Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mas é a vez que eu ia perguntar, essa vez aqui, mais pro nosso querido One Piece, né cara? Tô esquecendo a sériezinha, né velho? Sim, cara, vamo lá que agora eles tão pra escapar e rumo a Grand Line, né? Exato, mano. Como foi muito bem, cara, pedi só pra deixar aquele likezão, deixa eu se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também quero se tornar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, mano, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais, vai ter acesso aí a mais de 700 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena se tornar um membro. Pra todo mundo que é membro, muito obrigado pela força, fica um agradecimento mais que especial ao Gabriel, a lenda do nosso canal, brigadão pela força e cara, bora lá? Exato, né? Queria que vocês tenham dado esse apoio enorme pra gente, muito obrigado, vocês estão muito feras e sim, cara, sem muito mais delongas, mano. Mano, é aquela chinesinha, então, e let a go. Vamo lá, um, dois, três, vai. Um, dois, três, quatro. E a chuva, mano, é incessante, né velho? É... Cara, você se ajuntaria? O quê? A tropa do Smoker pra pegar o Luffy? Eu não. Aí, ó. Tudo bem ser pirata? É... Cara, eu queria ver o moleque aí, aquele que ele ajudou na marinha. Ele vem do Luffy aí, o que que ele faria? Será que ele ajudaria a pegar o Luffy ou ele passaria o pano e deixaria ele fugir? Ah, ele é um misto ali. Ele ia fingir que ia lá, só que ia passar o pano. Ah, tem, tá? É, é verdade. Não, 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 não. Ele também deve ter perdido a pólvora Porque se a Marinha perdeu Você lembra que a Marinha falou A chuva fez a pólvora Tá ligado Eu lembro Que que é isso Sim, sim Mano, que tripulaçãozinha, cara Ah Ai Pegou É o Smoker, mano E ele Olha lá Pegou todo mundo E aí Foi, mano Pra tu ver como é que o bug, né, mano O bug não vale nada, né, véi Os caras Olha isso E aí Eu super levando peixe, mano Então O que que eu disse Essa Marinha perdeu a pólvora Imagina esses caras Mas dá pra tacar fogo mesmo com a chuva, mano Porque os caras é burrão, né Ah, eu acho que não dá, né, mano Tu vai pôr, mas logo, logo vai apagar Se você faz a fogo, chama interna Você entra dentro da sala ali E queima por dentro Pode descer por baixo do navio E embaixo dá pra você descer também Você tá ligado Você taca por baixo Não, aí tudo bem, né Mas a hora que o fogo começar a sair por cima A chuva vai apagar, tá ligado Nah, depende do fogo, mano É bem assim, não E mesmo que apagar Já vai ter que azotar tanto dano Na parte de baixo do navio Que o navio vai com cima Nada mais, cara Uhum Ué Tem que dar uma pechada nesse cara, mano Sim Caramba, mas foi o cara desviar Nossa Caramba, mata Amor, vida Coisa, né Ficou massa Mano Mano, manda uma bazuca aí Já para todo mundo Putz Vai ser a coisa É Verdade É isso, né É isso, né E o Zoro é muito mais forte que ela, né porque ele tá aí só com uma espada tá ligado? com certeza não, não fiz agora fudeu pra ela agora ela falou fudeu aqui fudeu ela tira a espada é claro que ele não vai fazer nada ele mandou milhawk treina um dia você vai poder me vencer na gré não é 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 Olha lá, olha a motinha, olha quem tá lá. É, não é nenhuma motinha, quase um trator, sabe? O pior é no Luffy. Tem que passar pelo homem aí. Olha lá. Olha aí, é isso aí, né? Vai, pode ir na frente, pá. E na teoria, nos animes, seria o Sanji que ficaria, né? Porque... Cada um tá ficando ruim, hein? Eu vou ficar aqui. Vai, Sanji, vai pra vocês dois aí. Então... É que o Sanji não tem um inimigo nesse arco, né? Não. Já teve, né? Cozinhando lá e já era, é isso aí. É, mas não é bem inimigo, né? Mas, tipo... Isso é uma competição sadia, né? Meu Deus, canhão. Se acerta aí uma das velas, mano, já acaba com o navio, já. Sim. Nossa, mas o cara tem a mira aqui também, vim te falar, hein? É. É, então mete o pé daí, porque vai fazer o quê? Tá. É. Ó, o Sanji. O cara Sem acha Só a bica Caralho, o Docs ia tirar quase da chuva Agora ele tá no mar atirando Mas eu subo também, mano Pelo time aí, mano Se não é um inimigo muito forte Ele não sai covarde não, tá ligado? O problema é com o inimigo muito forte Essa chuva poderia atrapalhar um pouco A fumaça do Smoke também, né? Que dilui E agora? É, a fruta dele É melhor do que a do Luffy, né? Se tu for olhar Tem que a do Luffy é muito versátil, né? Mobilidade e tudo A metralhadora Ó, tá tancando, hein, mano Nem chegou a passar pela fumaça Ah, não, tá Eu achei que não ia passar Pega, mano É Ele teleportando a fumaça Cara, é o Smoker mesmo Do Mortal Kombat, né? Olha lá Até o golpe igual, mano É Uma ajudinha sempre vai bem, né? Tamanho do homem, né, cara? Ó Você também espera pela resposta dele? Sempre Onde é isso, cara? Vai ter fumaça como? Olha isso, mano Olha isso, mano Na cidade toda, Ré Cara, ele é muito forte, Ré Olha, tava passando do bug Todo mundo foi levado Zouro, Sanji Mano, é muito forte Na cidade toda Tá pegando Isso daí com certeza É o poder dele Porque, tipo Não teria outra explicação A parada é que eu nem sei O nome dele, tá ligado? Eu só sei que ele é Revolucionário Dragon Ah, é Nossa Aí foi, pô Conveniente, hein, mano A galera Tudo junto Tá Todo mundo grudava no Luffy Ah, não Ele vai Ele vai dar em todo mundo É, vai todo mundo Lá Minha tá boa Tá Minha tá cavala Você sabe quem também Escaparia do Smoke Facinho, aí Ah, cara Eu sei muito bem, velho Membros do canal, né É claro, né Porque ele já tem Um ano piso todo antecipado, né, mano Então ele já sabe Se tudo o que vai acontecer, né, velho A linha cara de ajudar Muito, muito A gente, né, cara É É É, mano Vai aí É É, meu querido Desmão Se pá, você bate de frente Que o rei dos piratas Pois Futuro, né É Não é Dragan Mas fala o nome dele Não tem o que fazer E o pior que o Luffy é isso, né, mano O Luffy é zero ambição Tipo assim Tipo, ele não quer dinheiro Ele não quer título Ele não quer navio Ele quer Tá ligado Não, o título ele quer, né O título do rei dos piratas, né Ó lá Desmão aqui já Não é, você entende o que dizer, né Desmão aqui Desmão aqui E a galera vai Vai todo mundo Pra Grand Liner Cadê o bug, né Porque o bug também Ah, tá Esse é o do bug Tá ligado, né, tchau Aí, ó, já vão direto, né? Que são pertinho, né? Uhum Vocês, ó Vambora Aí, ó, até mandou Joia Foi lindo, né, cara? É todo mundo Tem, né? Um objetivo aí, top Ah, é, tu me fez a promessa, é Do pezinho, né? É, acho que do pezinho que fala, né? Quando faz o que não é bebê, né? Se eu colocaria o pé aí, você falaria o quê, cara? Hum Pra sair do barro Acho que é melhor, né? É, cara E assim a tropa entra na pista Esse EP foi da hora, mano Esse EP foi da hora É, da hora, mano Ah, vou falar que muito zica Vê o Dragon, tá ligado? É bom demais, mano Gostou do EP, cara? Gostei, mano Gostei, foi da hora, velho E tu curtiu? Aham Então é isso, né, rapazes? Eu queria agradecer o meu like aqui no coração Deixa aquele likezão E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um, meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras Mano, Gabriel Você é um Mano Uma Lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara